Olá a todos, eu sou a Ana C. Nunes, uma autora de fantasia e ficção científica, que hoje venho cá para vos apresentar o lançamento de Ângelo Gabriel, Pato de Sangue. Este livro eu já lancei há 5 anos atrás e vou pela primeira vez, mas este ano decidi lançar também a versão física, para quem gosta mais de ler os livros na mão e não em versão digital. Esta é a edição em papel de Ângelo Gabriel, Pato de Sangue, que é o meu primeiro romance publicado. Este meu romance conta a história de Ângelo, que é uma humana que vive num refúgio, juntamente com os humanos e uma população de humanos. Alguns deles praticam magia, incluindo a mãe de Ângelo, que é a feitiço mais poderosa da Terra. E depois de uma grande batalha, Ângelo fica prisioneira num feitiço com o Gabriel, que é um dos vampiros mais poderosos da Terra. Os vampiros tomaram conta do mundo há cerca de 150 anos atrás. Tudo começou em Portugal, aqui no nosso rico país. E agora Ângelo e Aurel terão que percorrer parte da Europa à procura de uma solução para o pequeno problema deles. Viajarão da Ucrânia até à Espanha, à busca de uma feiticeira muito poderosa, em Andarese. E ao longo do caminho, vão, juntamente com a Amilda, que é a irmã agotiva da Ângelo, e Davé, que é um personagem de surpresa, por assim dizer, vão ter muitas aventuras e muitos segredos são revelados pelo caminho. Esta edição em papel foi totalmente revista, para mim e para uma profissional, e tem também três capítulos extra. Para quem já conhece a primeira edição, em e-book, do livro, eu aconselho vivamente a comprar a edição em papel. Ou, caso já tenham lido, e quem não sou, de negras diferenças, eu, para quem já comprou a primeira edição, tenho um descontão. Claro, para terem direito a também ter esta nova revisão, é só irem ao meu blog, vou deixar o link aqui a alguns, e lá terão todos os detalhes, para poderem ler os extras, que também têm em direto, não é? Não tenho, infelizmente, um desconto para a versão física, para quem comprou o e-book, mas, se quiserem, adicionar ao vosso estante o livro, que é uma edição de quatrocentas e bastantes páginas, quatrocentas e trinta e poucas, estejam à vontade, e eu agradeço o vosso apoio. O livro está disponível no Creative Space, na Amazon, e em breve, noutras lojas parceiras da Amazon. Podem, em Portugal, podem comprar através da Amazon.es, ou através da Amazon.com.uk, através da Amazon.es, da Espanha, eu julgo que têm um porto grátis, a partir dos seus valores, portanto, estejam à vontade para comprar. Eu agradeço o vosso apoio, e sigam agora com algumas imagens do interior do livro. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí